Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, chegou o momento mais aguardado por todo cidadão basquetebolístico brasileiro, australiano, japonês, português, porturiquenho, angolano, de todos os lugares, cara. Reagindo ao vídeo dos inscritos, mano. E se você mandou o seu vídeo lá no dpcreact.gmail.com, você vai ter a chance de aparecer no vídeo aqui. E se você ainda não mandou, não tem problema, cara. Manda lá de novo. Quem sabe no próximo você vai aparecer. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lembrando que o NBA League Pass lá no All Sports Club ainda tá na promoção da Black Friday em 25,90 no primeiro mês. Então, mano, não perca essa chance. Assista NBA na íntegra, da onde você quiser, do jeito que você quiser, tá ligado? Então corre lá e assina. E agora, sem enrolação, bora ver o que essa rapaziada tá aprontando no basquete, porque os caras tá brabo, viu? Começando aqui com o lance do Alberto Rodrigues ali, ó. Pá, ele tá na armação? Não, não é ele. Passou a bola ali, foi pra cima e sexta. Da hora, mano. Agora a gente vem aqui com o Alexander Lomas. Vamos ver o que ele vai aprontar ali, ó. Fez um giro, step back e sexta também. Agora a gente vem aqui com o Alexandre Rodrigues ali, tal, fedauei e toma. Agora a gente vem aqui com o André Farias, jogando ali aquele basquete do intervalo maroto. É isso mesmo? Ó, partiu pra cima também e sexta. Só não deu pra ver, né? Mas eu confio em você, cara. Eu confio em você. Acho que você fez a sexta. Agora a gente vem aqui com o Paulo do Basquete de Rua TV. Vamos ver o que ele vai aprontar ali, ó. Jogando aquele 2x2 maroto. Que isso? Que isso? Que isso, velho? Da hora, ó. Tem até replay aqui, ó, pra facilitar a nossa edição. Agora a gente vem aqui com o Brian ali, ó. Contra-ataque, fintou o arremesso e sexta. Da hora, man. Agora a gente vem aqui com o Bruno Santana. Vamos ver o que ele vai aprontar. Mais um x1 ali, ó. X1 contra o Stephen Curry. E vai pra cima. Ih! Ficou na saudade, rapá. Você é louco, mano. Não, não, não. O que que é isso, cara? Agora a gente vem aqui com o meu mano Denis, diretamente do Silvana. Aí o bicho tá em casa. Tá maluco, ó. 50 anos jogando aí, ó. Não tem como. Acerta tudo, velho. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Jonathan Souza. Mais conhecido como Joe ali, ó. Pá. Jogando. É um contra... Ih! Ficou na saudade. Ficou na saudade também. Tá maluco. Tá maluco, velho. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Ed jogando ali naquele templo nublado. Parecendo Silent Hill. Tá maluco. Vamos ver o que que esse cara vai aprontar, ó. Já matou uma bolinha ali. Pá. Meteu o passe lá embaixo. E sexta. Da hora, mano. E agora? Eu não sei quem que é quem aí, mas eu acho que é ele. Acho que é ele, ó. Não, o bicho tá quente. Agora a gente vem aqui com o Elvio tirando aquele x1 saudável depois do Rash ali, ó. Os caras jogando em plena meia-noite. E lá vem ele. Mandando os crossovers ali, ó. Step back sexta. Um salve pra rapaziada do 4-3 streetball. E agora a gente vem com o Aero Cruz e toma a Dunk na cabeça, rapá. Sai de baixo. É isso mesmo. Sai de baixo, mano. Tá louco. Agora a gente vem aqui com o Fabinho ali, ó. Com a sua camisa do Trae Young. E daí, mano. Ave Maria. Toma na cara. Agora a gente vem aqui com o Fábio de Souza Lima pro arremesso de 3. E toma aí, ó. Chamaram ele de pipoqueiro. Toma aí, ó. De 3. Tá maluco, velho? Agora a gente vem aqui com o Felipe no contra-ataque. Foi pra bandejinha. Agora sim é o Felipe. Agora a gente vem aqui com o Fernando Gomes. Olha, decolando em câmera lenta, mano. Tá maluco, velho? Ó, cuidado, rapá. Que isso. Da hora, mano. Agora a gente vem aqui com o step back do Gabriel Chaves, mano. Da hora. Tá maluco. Agora a gente vem aqui com o Gabriel Ferigato pra enterrada. Tá maluco. Da hora, mano. Agora a gente vem aqui com o Guilherme Newton. Mostrando sua habilidade. Ali, ó. Ô, toma debaixo da perna, rapá. Tá maluco? Mosca não, hein? Agora a gente vem aqui com o Guilherme. Com sua camisa do Stephen Curry. Parada ali na linha de 3. Mandou o crossover. Toma o crossover e vai pra infiltração. É isso. Agora a gente vem aqui com esse lance do Elton Matos. Um lance de pura raça ali, ó. Bola presa. O cara girou tipo o Sonic no chão ali, ó. Deu uma andada pra trás, mas ninguém viu. O que importa é a sexta. Agora a gente vem aqui com o Henrique Santos. Partindo pro um contra um. Que vamos. Corta ele. Corta ele. Mandou step back sexta. Toma. Agora a gente vem com o Woodson Cesar aqui, ó. Acabando com o jogo. Botando pra dormir. Tá maluco. Agora a gente vem aqui com essa jogada do Hyland e também do Kevin aqui, ó. Vamos ver que esses caras... Olha o crossover. Olha o crossover. Olha esse passe. E tem mais aqui, hein. Olha o toco do mano Kevin ali, ó. Jogou lá pra cima pra Hyland de novo. Ali, ó. Deu o passe lá embaixo. O cara faz todas. Tá maluco. Agora a gente vem aqui com o Igor. Fintou o arremesso. Pra três e sexta. Da hora. Agora é a vez do Júlio Murilo. Contra-ataque aqui do time de azul. Passou a bola pra ele. Foi sexta. E o One ainda por cima. Agora a gente vem com o Jorge Trix. Partindo pra Dunk. Da hora, velho. Se liga esse recado. Fala Sidney. DPC na área. Projeto Dixton. Campinas Ouro Verde. Cara, muito obrigado por você inspirar a gente. Por tudo que você faz pelo basquete. Eu me inspiro muito no que você faz. Assisto muitos vídeos de fundamento. Da hora, mano. Entendeu? Muito bom, muito bom mesmo. Satisfação. Agradecido aí por tudo que você faz pelo basquete. Tamo junto. Tamo tentando fazer isso aqui em Campinas também. Mano, José Alexandre Benz. A gente vai estar num nível acima. Brigadão. Pô, parabéns aí, mano. Brigadão de verdade. Eu que agradeço. Campinas. Região do Ouro Verde. É nóis. Tamo junto, filho. É nóis. Agora a gente vem aqui com o José Nilson Carvalho ali, ó. Da Zona Má. Vamos deixar o cara livre mesmo, ó. Toma aí, ó. Toma a cesta sem olhar aí, ó. Tá louco, velho. Agora a gente vem aqui com o Júlio Donizete. Vamos ver o que esse cara vai afrontar ali, ó. Pá, foi secão ali pra roubar a bola. Não conseguiram e toma a cesta. Da hora. E agora a gente vem com o Cairo Gustavo. Olha esse toco. Essa comemoração aí. Cê é louco, hein. Vai pra cesta ali, ó. Cai no Gustavo e toma, Dunk. E agora a gente vem aqui com o Kennedy Duiz, arroba a mini... Ave Maria, mais uma, cara. Que que é isso? Toma na cabeça, rapá. Tá moscando? Da hora, mano. Agora a gente vem aqui com o Kessio ali, ó. Tirando o X1. Eita. Cesta. Mas cê deu uma andadinha pra trás, hein. Mas tá valendo. Aqui pode tudo, rapá. Agora a gente vem aqui com o Kevin, tirando aquele X1 maroto. E a marcação não abaixa. Os caras não vão pra cima porque sabem que ele é um monstro dos handles. E cesta. Da hora, mano. E agora a gente vem aqui com o Luiz Major ali, ó. Tirando o X1 e indo pra cesta. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Marcelo Oliveira. Mostrando sua habilidade. Partindo pra infiltração. Agora a gente vem aqui com o Marcos Felipe Neres ali, ó. Mostrando sua habilidade. Partindo pra cesta. Agora a gente vem aqui com o Mário Júnior ali, ó. Com sua camisa do Lebron James. Jogando na garagem. Mostrando sua habilidade. Tal. Arremessando. E cesta. Agora a gente vem aqui com o Matheus Lopes ali, ó. Jogando no sol. Mas mandando aquela enterrada pesada. Da hora, mano. Agora a gente vem aqui com o Michel Rossini ali, ó. Roubou a bola. Vai partir pro um contra um. Ó. Mandou o move do Hot Salsa ali, ó. E aí? Quem pega? Quem pega esse cara? Quem pega esse cara? Quem pega esse cara? Você é louco, mano. Agora a gente vem aqui com o Pedro Henrique Santos. Tome enterrada, rapá. Agora a gente vem com o PH com essa dunk em slow motion aqui, mano. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Pedro Lucas no contra-ataque. Partindo pra cima ali de dois marcadores. Não era o Pedro Lucas. Mas agora é o Pedro Lucas? Agora é o Pedro Lucas. Toma essa bola de dois aí, ó. Você é louco, mano. Agora a gente vem aqui com o Pedro Lucas Teodoro. Vamos ver o que ele vai aprontar ali, ó. Toma enterrada. Agora a gente vem com o Rafael Costa diretamente de Cajuru, São Paulo. Vamos ver qual que vai ser a boa ali, ó. Tá ali embaixo o arremesso de dois. Agora a gente vem nesse x1 aqui entre Rafael Feitos e Kevin Gabriel. Eu só não vou saber quem é quem, mas eu vou narrar esse x1 aqui, ó. O mano ali com a faixa, estilo tartarugas ninjas, já está com dois pontos. E lá vem ele. Ali, ó, pra mais uma cesta. Ele vai fazer mais um, mas não, tem toco, rapá. Tem toco do mano de óculos. E lá vai ele de novo e cesta de dois. Cesta de dois pontos. Jogo empatado, hein. Quem será que leva? Quem será que leva? Levou. É isso. Agora a gente vem aqui com o Rafael Silveira Ferreira. Ih, rapá. Toma esse cross do professor aí. Do professor não, do hot sauce. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Mas da hora, Rafael. Agora a gente vem com o Richard Ferreira com 1,73m decolando. Ó, cê é louco, velho. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Roberto Breno jogando ali na escola e toma a cesta de dois. Agora a gente vem aqui com o Ronaldo no um contra um. Ih, ficou. Ficou. Toma. Ave Maria. Toma na cabeça. Mano, hoje só tem dunk na cabeça, é isso? E agora a gente vem com o Rickson Castro. Vamos ver. E toma, rolinho. Tá maluco, velho. Da hora. Agora a gente vem aqui com o Rickson Diego. Mano ali, ó. Pediu corta-luz. Corta-luz chegou. Jogou lá embaixo. E sexta. Da hora. Play. Agora a gente vem aqui com o Samuel do IFTM diretamente de Patrocínio Minas Gerais. Toma a bola de três. Agora a gente vem com esse lance aqui do Silva. O mano partiu pra cima e toma a toca e toma a dunk. E bolada na cabeça. Da hora. Essa quadra eu conheço, hein? A menor quadra de basquete do mundo. Seu nome não tava lá no e-mail, então só apareceu The Best. Eu falei, mano, é o cara é o The Best. Tá maluco? Cadê? Só quero um lance. Mostra pra nós o que que você veio. Ali, ó. Partiu pra cima. Partiu pra cima de novo. Mandou o Fedaway. Não conseguiu, mas agora tem. Agora saiu, mano. Da hora. E agora a gente vem com o Wallace Gomes aqui, ó. Moçando. Ih, rapaz. Ih, nossa. Ave Maria. Que isso, cara. Mereceu a sexta esse lance, hein? Agora a gente vem aqui com o William. Mostrando sua habilidade ali, ó. Cortou o mano. Pá. Foi pra cima. E sexta. Da hora. E um salve aí pra rapaziada do Gagal do Basca e do CES de Santa Maria da Vitória. Tamo junto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, até terça-feira que vai ter vlogs da zoeira e o bagulho vai ficar louco, certo? Deixa o like, se inscreve no canal e até terça. Tamo junto.